As ondas do mar a se quebrar Assim é o meu lugar O céu azul, estrelas a brilhar Cumuruxatiba, o lugar onde todos querem estar Assim é o meu lugar Puxão de rede logo cedo à beira-mar Cumuruxatiba, laia, laia Cumuruxatiba, laia, laia Praia do Pia, Rio do Peixe, Barra do Caim Você tem que vir aqui Água de coco bem gelada à beira-mar Cumuruxatiba, praia do Pia, Rio do Peixe, Barra do Caim Você tem que vir aqui Água de coco bem gelada à beira-mar Cumuruxatiba, laia, laia Cumuruxatiba, laia, laia Na minha aldeia Partidas do Maracá Noite de lua na fogueira Onde todos querem estar lá Jocanas, Kitoki e Kakusu Muitas histórias pra contar Noite de lua na fogueira Praia do Pia, Rio do Peixe, Barra do Caim Assim é minha aldeia Praia do Pia, Rio do Peixe, Barra do Caim Você tem que vir aqui Água de coco bem gelada à beira-mar Cumuruxatiba, praia do Pia, Rio do Peixe, Barra do Caim Você tem que vir aqui Água de coco bem gelada à beira-mar Cumuruxatiba, laia, laia Cumuruxatiba, laia, laia Praia do Pia, Rio do Peixe, Barra do Caim Você tem que vir aqui Água de coco bem gelada à beira-mar Cumuruxatiba, praia do Pia, Rio do Peixe, Barra do Caim Cumuruxatiba, é Rio do Peixe, Barra do Caim Você tem que vir aqui Água de coco bem gelada à beira-mar Cumuruxatiba 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 Obrigado.